Tô felizão, os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dando o tato, nos parceiro pra ficar lindão Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like aí, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V trazendo mais um episódio de vida real pra vocês, certo? Mas antes de iniciar o episódio, rapaziada, bora bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, pode crer rapa Então deixa o like aí, deixa seu comentário também, bora comentar a hashtag GTA E mano, só marcha rapaziada, tô aqui na minha goma, minhas motos não tá aqui, certo? E hoje rapa, dia de semana mesmo, não vai meter marcha aí num churrasco, certo? Só chamei alguns parceirinhos aí pra tá fazendo um churrasquinho aqui de quebra Aqui o Voyage aí pra fora, ó, dá atenção, será que o bichão tá baixo? Deu um salve nos moleques, mas o moleque tá pra chegar, mano Falei pro gordão tá pegando a estrada de um parceiro ali E falar nele, ó, ele vindo, rapa, meu Deus, mano Meu Deus, ó a música de marginal desse cara, ó Ó, amigão Tira essa música aí, ó, maluqueiro do caralho Desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí Essa música é pelo Pelo tô vendo, é a música de marginal Música de marginal, é essa estrada, o bichão emprestou suave mesmo? Prestou, tipo, pra tocar até o dia clareado, outro dia da Páscoa Cadê os negros que vai chegar? Nós temos que ir lá no mercado comprar as carnes, viado, ainda Ó, viado, passei escutando aquele Tomando banho de churro Mó alto lá em preta, delega, velho Cadê? Coloca aí, coloca aí Coloca aí, pra eu ver essa música aí Tomaram banho de churro Ó os caras me drogando Ai, 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 ai Tira, 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 porra Oi, para e para e para Vai, tira Ó os caras chegando, ó Ô, amigão Rápido, rapaziada, só os brancão que fala A minha tá chegando, a minha tá chegando, hein Boa, Panos Ô, você escutou o som lá da esquina, mano? É o que que você ia falar aí, Caísque? Pô, quem chamou esse cara, mano? Ah, mano, beleza, pera aí Boa, 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 boa Fica aí, mano Espera, espera a pizza Ah, mano, falou Vou colar nesse churrasco, ele vai tomar no... Vou ligar pra você testar o som aí, ó Ó, escuta aí, mano E aí, menor, cuzão Ó, pula pra frente, ó Get up and scream and shout Say hey, hey, hey Oxi Caramba, mano, o gordão tá todo Mano, tio Briga essa porra aí Ah, acho que eu quero se livrar de mim, né, Caíque? Ô, Odessa, dá um jeito desse cara, mano Olha as músicas que ele tá colocando Mano, dá uma bicuda nesse pendrive aí desse cara aí Vai começar a puta Ô, tio, faz o seguinte Faz o seguinte, tio Desligue esse som aí Coloca a estrada aí, tio Coloca a estrada aqui É... Odessa Vai começar a puta Coloca meu Voyage aqui, parça, também É, Caíque Você não mostrou pra ser inscrito Que você raspou a cabeça, mano Ah, não, rapaziada Raspeu a cabeça, mano Pera aí Raspou o pote Pô, viatada Aquele botãozinho lá de freeze Meu carro aí Demorou Deixa eu apertar aqui Coloca aí, pai Depois você coloca o seu gol também Que não vai dar pra comprar as carnes Com o carro do menor Vê se essa carroça corre mesmo Aí, rapaziada Deixa eu puxar o celular aqui Aí, rapaz É que eu tô com o boné, mano Mas eu logo raspei Raspeu logo o pote Peguei piolho, rapaziada Do ANB, mano Fiquei andando com aquele cara Peguei piolho, mano Mas é isso, tio É aí, ô, Nutt Aproveita e coloca o carro do DS aí também E aí, vai ter que buscar os bang lá Vamos lá, vamos lá buscar as carnes lá Essa carroça só corre? Ah Ando um pouquinho Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Que dia vai colocar um som? Ô, eu vou ver se eu instalo essa semana, mano Acho que... Vou ver se a semana aí Pode pá, pode pá Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Olha os caras brigando, mano Meu carro, então, esse verme Bora lá, bora lá E aí, para de brigar, mano Olha as mocinhas brigando Meu ouvido ficou doendo Passa ali em casa ali, mano Vamo aí, vamo aí, tio Vai devagar, tio Liga o som, menor Liga o som, menor Passa a trocada de roupa, tio Mó calor Que liga o som, que? Ah, tá só os da porta, né? E os dos tampões, tá só baixo o som Não, o Nutt vai querer colocar essas músicas... Dá um controlinho aí, dá um controlinho aí A gente chegou com a música de Marginal lá em casa, mano A gente chegou com a música de Marginal lá em casa Qual? Põe aí, põe aí, põe aí Põe aí, vai É a qual? É a três? Olha, mano Deixa tocar aí, que é a chave de guarda, né? Quatro cavou que tem que tocar Tira essa porra, mano E aí, gordão, e aquele mano gritando lá? Tem no pendrive ainda? Uau! Não precisa despegar Ah, doido Aquela lá é chave, hein? Olha aí, vai passar na casa do barrigudo aí, tio Oi, Oi! Pra já, é pra já, é pra já Não, mano Você é doido, velho Olha, tem um córrego ali, viagem Jogar dentro do córrego Vai pra esquerda, com essas mãos na frente Coloca um GW aí, mano Ah, aqui eu vou colocar a música de Marginal Tomar um banho de chuva Essa carroça do menor corre mesmo Ah, sai daí, mano Pega a direita Tá tirando, hein, mano É Direito depois esquerdo Aí, menor, segura aí, filho Segura aí, segura aí Segura aí Quase está Carro, mano Esquerda Aí, tem que parar Esse cara é jagunço, mano Aí, tem que parar Ele que está cut out Tá na minha mão, ó Aajee Tá na minha mão Okay, pa Tem que parar Ele que está na minha mão Ele que está na minha mão Tem que ranca a frente do Sol, mano Calga Pela ai,ica Coloca no porta RuvaAS aí, mano Thy Ele está tirando, eu homem, off-frame! Ô, joga esse cara pra fora do carro aí pelo vídeo. Será que tá ruim dia de semana fazendo churrasco? Boa aí, né, que fala. O cara é rico, né, esse Kaique? Quem foi que quis iniciar o churrasco? Quem é que tá assediando o churrasco? Quem tá gastando só? Parcelei 15 vezes. No cartão? 15 vezes no cabelo. Passou a gilete no cabelo. Você reparou na volta que nós deu pra ir lá em cima no bagulho? Você não quer só subir reto, mano? É que não é pra ser o cara do Lute, mano. É, gordão, quer trocar de roupa esse perdão é doido. Tira aquela carroça do descer. Ops, o carro dele, mano. Vai se cair. Tira aí. Descer primeiro pra puxar o banco pros caras, hein? Eu vou tirar meu carro. Eu tiro, mano. Olha o porta-mada aí. Não mandei não, mano. Abri o porta-mada aí. Da era. Essa aqui tá. Ô, louco. Tem que dar um lá, um lá, o botão. Pera aí, pera aí. O cara me atropelando aqui, mano. Tirar as compras aí, parce. Ô, pera aí. Eita. Vai derrubar a tenda aí, mano. Ô, bração. Pera aí, bração. Mano, vai por seu carro, Kaique. Põe aqui, tio. Tá bom aí, menor. Eu vou pôr o meu aqui, mano. Bem aqui, ó. Tá bom. Tá bom, assim. Só pra tirar as compras aí. Coloca a estrada de assim, velho. Olha, o cara dando... O cara dando... Cavalinho com o seu carro, Kaique. Sassona essa porra. Ele deu logo ele ir embora. Sassona. Vai, vai, vai. Deixa na sombra aí. Eu ia ser trouxa deixando o sol. Eu ia deixar na sombra, mano. Mas o meu aqui não precisa, não. Tira a estrada lá, parce. Coloca ela de assim aqui, ó. É mesmo, pera aí, ô. Você deixou a chave aqui, né, mano? Ah, não, mano. Ele vai colocar no sol, rapaz. Bota mais pra frente, hein, o... Ô, pera aí. Dá pra pôr os três na sombra aqui, tio. Na sombra da árvore. Coloca aí. É foda que o meu carro não sobe aqui, tio. Vai mais pra trás aí, cara. Vai mais pra trás. Pode colocar o meu aqui, Desce. Você vai na grama aqui, ó. Na grama? Pode colocar. Será que sobe? Sobe. Se não subir, não vai subir agora. Olha o para-choque ficando, ó. Pera aí. Tem que ir de vez aí, ó. Vai ficar surdo com esse som aqui da estrada, tio. Ah, só não aumentar no último, né, aí. Já era, pode deixar o meu aqui, ó. Se quiser subir os seus aí. Pô, já pensou assim, nós jogar lá embaixo do seu carro, mano? Nossa, eu vou empurrar, velho. Pera aí. Pera aí que eu... Puxa o freio de mão, velho. Cara... Pura pra cima, cara. Vai aí, tio. Tá bom, tá bom. Mano, esses caras aprontam, mano. Mano, esses caras, tio. Vai colocar o seu aqui em cima, não, Renar? Pode sair mesmo, não dá nada, não. Pode, vai. Tá, rapaziada. Vai começar aqui a ser umas carnes, ligar esse som aqui, é macho, mano. Aí, eu sou churrasqueiro, hein, mano. Ixi, a carne vai sair toda torrada. Foi pra pôcar o som da... Vai, vai, vai. Pera aí, viva. Aí já volto. Aí, rapaz, o churrascão, como que tá, mano? E a carne aí que não sai, pô? Tá saindo, cara. Tá saindo, cara. Você tá sentindo que eu tenho que te machucar, vai. Vigê, Lux. Vai, Arthur. Quem canta essa música, mano? QW, sei lá, tipo... Não deixa ele cantar, então, Jagu. Deixa ele cantar aí, mano. Ó, os caras ignorantes. Troca essa música aí, mano. Vou trocar, mano. Qual que é a da nave espacial lá? Pera aí, tem que achar aqui no pendrive. Caralho, mano. Esse som aí tá me deixando... Os vizinhos já já vêm reclamar o prediozão aí na frente. Ah, porra, rapaz. Ó, fica o frio na barriga, mano. Melhor não solta a carne aí. É, pô. Não tá caralho aí, pô. Eu também... Tira, Nudes. Tira essa porra aí, mano. Abaixa um pouco aí. Ah, vou te falar, então. Não, vou parar de gravar aqui pra nós curtir mais um pouco aí, rapo. Vou encerrar o vídeo. Isso não é que encostou, ó. Pouca a gente. Mas tá suave, rapo. Só nós, só nós. Só nós mesmo. Só nós tudo mesmo. É nós, rapo. Tamo junto. É nós. Ai, 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 ai.